Play! Olá, gente! Sim, tem um cara aqui. Não, não se desespere. Você está no Livrogram, e eu sei que você sempre se perguntou Onde estão os mangás? E os RPGs? E os quadrinhos e os games? Pois é, eu tô aqui pra alcançar onde os tentáculos dessas meninas nunca chegarão. Hoje, eu vou falar pra vocês do quadrinho Sandman e do game Limbo, da Playdead. Meu nome é Matheus Schneider, e você está no Livrogram. Archeide. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa do mundo pra falar desse universo. Quando se trata desse universo geek, o oceano é profundo. Pra começar essa trip, eu trouxe pra vocês esse quadrinho maravilhoso Sandman, lançado em 88 pela DC. Na década de 80, a DC foi processada, assim como a Marvel, a fim de trazer mais moralidade para as revistas em quadrinhos para crianças. Daí a DC fez a Vertigo para publicar coisas mais violentas. Nos anos 80, a Vertigo chamou o Neil Gaiman pra repaginar um personagem muito chato deles, que era o Sandman. E falaram, olha cara, faz se você quiser, só deixa o mesmo nome. O Neil Gaiman é um monstro. Ele pegou tudo que ele sabia e juntou nesse quadrinho, formando um universo muito único. Eu leio e releio várias histórias do Sandman, e cada vez que eu leio elas, eu vivo uma experiência totalmente nova. Nesse quadrinho, quanto mais você sabe sobre o mundo, melhor ele fica. Sandman fala do mundo do sonho, e seu personagem principal, que é o sonhar. O Sandman, da musiquinha. O Sandman é o rei do sonho, e seu reino é anterior aos seres humanos. Quando o sonho vivia na mente dos deuses, dos animais e das entidades de toda a mitologia, ele é o sonho dos seres ancestrais. E ao mesmo tempo, ele pode ser um sonho de um travesti de hoje em Nova York. Ele é Morpheu. A pílula vermelha ou a pílula azul. Em 1916, uma organização secreta, tipo maçônica, resolve fazer um ritual para aprisionar a morte. Mas o ritual é fraco, e tudo que eles conseguem é aprisionar o sonho. E assim começa Sandman. O período de cativeiro do Sandman é justamente o período onde o sonho humano acaba. É o período das grandes guerras até a Guerra Fria, sendo a volta do Sandman justamente na volta do sonho humano. A queda do muro de Berlim. Sem saber o que fazer com o seu mais novo prisioneiro, eles tiram todos os seus pertences, jogam o senhor do sonho numa redoma de vidro, e lá ele fica por 70 anos. E não, o tempo não passa mais rápido para ele, só porque ele é um perpétuo. E quando ele sai, ele sai puto. O senhor do sonho se vinga dos seus captores e vai atrás dos seus artefatos para reconstruir o seu mundo de sonho. E pra isso, ele encontra familiares, amigos e inimigos. Death, delirium, destiny, dream, destruction e despair. Essa é a família dos perpétuos. Nessa família, Sandman é o irmão caçula, triste e apático. O quadrinho é construído por capítulos independentes, que se relacionam de forma indireta. Dá quase pra ler o livro do jeito que você quiser. Você pode só se focar nas histórias que você gosta, ou com a arte que você gosta, e assim por diante. Cada capítulo é feito por um artista diferente. Sempre vai ter uma arte diferente no capítulo novo. Em meados de 1590, o sonho encontra Shakespeare num bar, tomando todas. E o sonho percebe em Shakespeare uma grande afinidade com o sonho humano. E ele resolve aprimorar esse talento em Shakespeare, transformando ele num profeta, num messias dos desejos e das angústias e do sonho dos seres humanos. Sandman dá a missão a Shakespeare de mostrar os maiores sonhos dos seres humanos. Pra isso, encomenda uma peça. Essa peça é o clássico sonho de uma noite de verão. A plateia é maravilhosa. Cheia de entidades, deuses, seres mitológicos, fadas. O sonhar tem essa habilidade, trazer e levar pessoas do passado e do futuro. O quadrinho tem uma série de referências da década de 80 e 90. Como, por exemplo, um dos três reis do inferno, Lucifer, que é a cara do David Bowie com Mick Jagger. Em 2013, Sandman fez 25 anos. E o Neil Gaiman decidiu lançar Sandman Overture, que é o prequel, que é como chamam lá, que já estava escrito na época. Que era como o Sandman estava fraco, conseguiu ser capturado tão facilmente. Se você entrar na brisa do Sandman, se prepara. Você vai ter uns bons anos de leitura de quadrinho pela frente. O mais legal desse quadrinho é que ele não é de super-heróis. Ele é delicado, ele é poético, ele é sensível. O limbo da Playdead trata justamente desse limiar. Do entre o sonho e o real e a vida e a morte. Nesse jogo, você joga como um garoto, aprisionado no seu mundo de pesadelo, em busca da sua irmã. A estética desse jogo é imersiva e obscura. Sempre tem uma névoa permeando tudo. E os limites das coisas são sempre incertos. E você nunca sabe de onde vai vir o mal. Esse jogo saiu em 2010, para Xbox 360. Depois ele foi para o Playstation. E em 2011, ele foi para o Windows. Ele é fácil de achar. Eu acho que você consegue comprar ou baixar, se você quiser. Baixar assim. Não tome. O limbo foi criado por uma empresa independente de jogos, que se chama Playdead. Muito pequena. E ele foi altamente premiado na época, por todos os sites de jogos e todos os prêmios de jogos independentes. Então, o jeito de jogar esse jogo, ele é muito legal. Joga um pouquinho mesmo. Eu não acredito nessa história que você tem que pegar um jogo e jogar até o final, sabe? Joga até onde der. E depois, se você não gostar também, para de jogar. Na verdade, eu acho que sem o Sandman, no limbo, nunca existiria. Bom, gente. Por hoje é isso. Espero que vocês se abrissem muito no Sandman e no limbo. Vocês podem seguir a gente no Snapchat, no Facebook e no Instagram. Mangás, RPGs, quadrinhos, games e anime. Tudo isso aqui, no Livrogram Arcade. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.